Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui em nosso canal. Este vídeo é para playlists dicas diversas, e vamos falar sobre dicas para resolver unhas que quebram nos momentos mais inoportunos. Fique comigo até o final do vídeo e depois deixe sua opinião nos comentários. Ok, ter uma unha quebrada é muito ruim, mas ter uma unha quebrada no momento que ela não poderia quebrar é pior ainda, não é mesmo? Se você já passou por essa situação, sabe como é complicado e irritante. Lixe ou corte imediatamente. Se sua unha quebrou e não saiu completamente, o ideal é lixá-la suavemente. Isso porque essa prática pode evitar que a situação fique pior. No entanto, se o estrago for maior, corte-á da menor maneira possível, de uma forma que ela não continue rachando ao relar em outros objetos. Truque do papel. Tem um evento importante e não quer ficar com as unhas de tamanhos diferentes? Esse truque pode ser uma solução rápida e temporária, mas nunca permanente. Para isso, aplique uma camada fina de cola e um pequeno pedaço de papel higiênico ou saquinho de chá no local quebrado. Assim que a unha secar, lixe e aplique uma base. Que tal uma unha postiça? Se ficar com a unha desigual não for uma opção, a unha postiça pode ser a solução. Isso porque o produto é fácil de aplicar, barato e prático. Sendo assim, pode te salvar em uma situação de urgência. Aliás, existem alguns modelos no mercado que vêm com a esmaltação pronta, facilitando ainda mais. Invista em prevenção. Para evitar passar por essa situação novamente, o ideal é manter as unhas sempre bem cuidadas e hidratas. Sendo assim, aplique sempre uma base fortalecedora, evite usar as unhas como ferramentas e mantenha uma dieta balanceada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito, deixe nos comentários o que você pensa sobre essas dicas. E deixe seu like para ajudar nosso canal. Beijos. Até o próximo vídeo.